E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo do Free Fire, o vídeo de hoje tá espetacular, acabou agora o terceiro dia da Liga das Estrelas, rapaziada, eu vou tá deixando rolar aqui os melhores momentos das 5 quedas e vocês vão ver aí como que realmente foi, insano, topzera demais, só capa violento, eu curti galera, eu curti, eu espero que vocês tenham curtido também, mas antes de começar aqui a brincadeira aqui, deixar ralar os melhores momentos, eu gostaria muito de pedir ó, like, arrebenta no like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho porque o vídeo de hoje tá topzera demais, então vambora pro vídeo, com faca, com faca, com faca, olha o Vilela como vem, botando mais um no bolso, o Jones conseguindo eliminação, o Will voltou pro lobby neném, não viu hein, voltou só, ela foi um sempre na cabeça, é um primo do Senac, é isso, ele fez Senac na verdade, tem cursos na realidade, muito bons lá, inclusive, fixa, o capitão, o general fixa, e olha que só tem um time na safe, o time de número 6 tá chegando agora que é a B4, né, a gente tem... a penta na safe, só a penta na safe, conseguiu entrar ali, né, barotou bastante, mas agora um fixa vai conseguindo, acabou sendo derrubado, mas olha só, na verdade derrubou, derrubou, sempre me confundo com esse... É, porque ele é diferenciado, é diferenciado, às vezes... É diferenciado, velho, na verdade é o... Agora sim, o Leal se pegou aqui, ó... O que quebra é porque ele foi traduzido literalmente, então aparece, mas ela derrubou, aí você entende que a pessoa caiu, e não que ela derrubou alguém. E olha God, bem posicionado também, mas é NTZ. E o X ali acabou sendo punido, né, fazendo figuração de tapete nesse momento. Pedro pegou aqui, o Lucas também deu aquela descontada. Ih, Pedrão. Chegou o gás, é hora de todo mundo sair dali, história em seus Aloks e vamos que vamos. Vai machucar, mas é isso que o Rato falou, usa o Alok e vai com fé. E só vai, né. E olha a diferença que faz o Alok nesse late game. O Alok é o personagem de longe o mais forte do jogo. O novo método do jogo é Alok. É quatro Aloks e... E eu fiz uma besteira e depois eu conto pra vocês. Histórias engraçadas. Fênix na tela, esse cara que não morre. A Starz acabou sendo eliminada, soldou no Pain, God e vamos ver quem conhece a última equipe que tá por ali também, hein. Vamos vendo, três equipes, seis vivos. Se embora estamos chegando naquele momento. A Laud acabou morrendo naquela rotação também, caiu um pouco mais cedo. E MTZ, God e Pain nesse top 3, hein, Radão. O A1, o A1 rotacionando, quer pegar aqui. Tomou, não entendeu de onde veio? Não tinha nenhum gelzinho, né? Olha ele, Pedro. Esse mal... Sandrinho tomando bola, que capa! Meu Deus, Pedro! Que homem! Nossa, maravilhoso. O Aipada é mais importante, né? A Pain com dois jogadores desde o começo do jogo conseguiu a terceira colocação. Vai pontuar. Jogaram bem, né? Foram muito inteligentes. E agora é um x1, né? Dois x1, mas é que você caído. É que o Fênix tá caído, exatamente. É um x1. Vai tentar vir pra cima, sabe que ele tá por ali, né? Acabou de escutar ele trocando e tem a chance de matar agora. E agora pegou aqui, vamos ver, já subiu primeiro. No capa na sua, cadê? Tô! God! Booyah! Achei sugestivo. Achei sugestivo. Achei sugestivo. Mas é isso, o Pedrão marotando, ele conseguindo 5 abates, hein? E a gente tava falando do Fixo a pegar a malvada, tá lá, né? Tem duas. Tá bom. E lembrando que a malvada não perdoa ninguém, Lealz. Agora começou a aplicar a bala. Muito dano, game over. Difícil a situação deles, ainda é atual líder. Se não me falha a memória. Colocando a Scar pra trabalhar da janelinha, Lealz. Tem o posicionamento, tá safe. John já caiu e ficou pelo meio do caminho. O gelo não vai conseguir segurar. Se voltar também é um abraço. Na troca dentro da casa, game over. Tá acabando o jogo mesmo pra game over. Vai ter que botar outra ficha, hein? E tá lá. E a God vai brigando muito bem, né? Essa foi boa, essa foi boa. Mas foi eu dizer que a quebra game over conseguiu trazer mais um jogador, mas o Lealz tava por ali. Pode pegar os jogadores na saída agora do celeiro. E é isso que ele faz. Encontrou! Tá lá o Copos. Tirado do chão, Lealz. Esse homem maravilhoso. Seis equipes, 17 vivos. Deu uma lagadinha, Leal. Aquilo foi uma mina, um granadão que bateu. Acho que foi uma granada também. Ele vai faltar uma vida. Agora mandando bala demais. Olha o A1 da NTC. NTC que tá de boa. SS ainda. Viva nesse momento. Olha lá, a NTC full. Inteira, inteira. 4 kills, 80 pontos só de eliminação. E agora o time da Star só apenas com um jogador, nosso querido Vilela, mas que vem com 3 abates, hein? Paulinho é incrível. Paulinho Vilela. É um esse ator aí, muito conhecido. E dessa vez a Suicide Squad veio com uma menos, né? Mas se manteve vivo até o final do jogo. Eu dei a calma, hein? Olha o A1. O A1 tem quantas kills? A1 que é veterano de Pro League, né? Tem quantas? 3 nas costas? São 3 Pro Leagues, eu acho. A NTC jogou todas as Pro Leagues, né? Tem um general aí, o A1. Tô dando demais. E o Felpa ainda não comeu essa maçã. Não comeu, é. Não comeu, parece um ratinho. Quando ele joga de M4, ele joga de M4 A1. A hora que eu falei da sua piada, é porque tem o fixa, mas que também escreve ficha. Vai ter que colocar outra ficha, fixa. Entendeu? Ok, Justo. Eu não falei nessa intenção. E a gente teve ali o time da Stars sendo o Aipado, né? Ficou na terceira colocação. E agora a trocação franca 3x4 tem a vantagem numérica. A equipe da NTC. E tem um cover excepcional também. Tem um cover excepcional, mas eu acho que ganha um pouco. A negativa da equipe da Stars é muito boa, porque quem utiliza a mira padrão, quando você coloca só ali, como no famoso red glitch, né? A mira padrão não puxa. Então o jogador tem que ir vindo a precisa pra conseguir trocar essa negativa contra a equipe da Suicide Squad. E pode ser o que tá fazendo a equipe da NTZ. É, eles vão tentar fazer. E assim, mas tem a vantagem numérica que é a NTZ. E vai tentar pegar o safe. Bom comportamento agora da... O centro, desculpa, né? Da equipe da Suicide Squad, porque vão tentar jogar no posicionamento. Por que que não rajou esse gelo? Pelo amor de Deus, colocou mais um agora. Vamos ver na troca. Bom, bom, um capa sendo subido em cima do Lucas. O TK foi derrubado, fazendo configuração de tapete noturno também. Nossa, o desconhecido ali. O anão acabou de ser derrubado. Abriu a habilidade do Alok. Cai, mais um também. Veio com tudo! Booyah! Os entrápidos garantem. Dessa vez a equipe da NTZ garante a vitória. E eu vou te dizer que dava pra Suicide Squad ganhar, hein? Quando o TK abriu aquela mira ali na esquerda, acho que tinha chance. Por meio que ele acabou se expondo demais e caindo. Vai ficando um pouco mais difícil, né? E agora a gente tem a equipe da Stars, que, como eu já mencionei, bem posicionada. E vai começar a cair, gente, né? A equipe da Suicide Squad vai perdendo alguns dos seus integrantes e pode acabar sendo wipeada a qualquer instante. Na câmera do Cauê, vocês vão acompanhando. Suicide Squad, como o Felipo mencionou, seis bonecos derrubados. Olha ele como vai. A1. Puxou a SCAR. Tendendo que fazer a rotação, Cauê. Muita bala sendo aplicada. Levantou o gelo no último segundo. Eita! Lá o corpo gerado no chão. Mais um na conta da NTZ. E agora vão tentar fazer aquela rotação. Partir pra cima ali das equipes e tentar pegar essa safe. A equipe da Loud vai caindo. Sobrando só o Will, hein? O Will que tá ali na madeira. No finalzinho, né? Muito próximo do container. Um pouco mais avançado, a gente vai vendo a Stars. Muita bala. E a NTZ agora sendo alvejado. O gelo sendo muito rajado. Na realidade, pelo outro lado, a Nog também está em confronto. Quem tá sandubado ali é a Stars, inclusive. É, o Felipo falou do posicionamento da Stars, que era muito bom. Porque tava bem centralizado na safe, mas isso pode acontecer. Quando você tá bem posicionado e centralizado, se todo mundo fechar ao mesmo tempo, fica complicado. E fechou pra eles ainda. Então, muito bem, sim, porque a NTZ tá brigando com o Treyquip da Nog. A Stars tá quietinha na dela ali, deixando esse confronto acontecer. Pode até pegar, roubar algumas kills, né? Por ali. Muito bem posicionado ainda. Levantou o porteiraço do Enem. Cadê o Gui? Abriu a habilidade do Alok. Tô bem dentro do lugar. Olha o capa que encaixou. Foi 140? É, mas é... 141. É um capa antigo esse. Ele foi tão forte que ele ficou preso ali no jogo. Ah, ok. É um capa antigo. Beleza. Não, me assustou. Me assustou. Não acontece isso no spec, às vezes, mas... Foi um capa que parou no tempo, né? Parou no tempo. Mas agora a gente tem que ir pra Game Over, que tá bem, mas vai ter que fazer essa aproximação. E perceba que não tem muito cover por ali, né? É meio que um aberto. Tem algumas coisas ali logo depois da estrada. Mas, é, o rádio está indo... É o que falou. Perceba, perceba. Eu sou um percebista. Eu sou um percebista. Agora vai deixar o gás bater e morrer ali, sendo eliminado. Não quer dar ponto. Já conseguiu os pontinhos pela quarta colocação. E fez um trabalho já incrível. Roubou o kit. Vai tentar até entrar, né? Mas o problema é chegar despercebido agora, né? Mas vale, porque é muita trocação. É muito tiro pra todos os lados. Morreu. E tá lá. Vamos vendo. Olha o Villela. E morreu. E morreu. Olha o Fick. E o Fick, você vai com a SM60 aí, meu... É duro demais, né, meu? E ele trouxe isso pra um jogo na Proliga. É isso. É o jogo. É o jogo. Raposo? Ele tá de malvada? Não, acabou caindo também. Agora sete vivos, duas equipes. Sete vivos não. Temos uma Stars e uma... Sete vivos. Não, não, mas eu digo assim. O Raposo tava caído, o Peu tava caído. Só tava no King. É verdade. E vai ficar bem complicado agora. Olha o Fick. Olha o Fick. Olha o M60 dele. Ele não para de atirar. Ele não vai parar nunca. Ele vai dar pressão e vai ficando... Vai ganhando esse tempo precioso pra equipe da Stars. E rajando no split, o Villela até acabou, não teve jeito, o Stars! Booyah! Sensacional. E eu ouso dizer e afirmo, na verdade, né? O Fick é um dos melhores jogadores que temos no Brasil hoje em dia. O Mobi caiu por ali, hein? Vamos vendo. O Braddock mandou no bala da Guarita. O Mobi foi derrubado aí, né? Olha, meu Deus do céu. Os grandes vêm nesse duelo. Quem é que tá ali? É o Cebolinha. O Cebolinha caiu e agora foi eliminado. Um caído de cada lado. É, vai ficando bem difícil pra equipe da Los Grandes. Ficou presa, né? É isso. Não tem muito o que fazer. Se não tiver muito gelo, não vai sair dali. E é isso. Vai tomando dama do gás agora. Agora, muito provavelmente, vai acabar sendo o Aipada, né? O time da Los Grandes. Braddock. Nossa! O dano que o Braddock deu ali. De olho. Só pegando informação. O policiamento é bem interessante da Laud nesse momento. Até o gás bater. Até o gás bater. Mas tá bem próximo, né? Então, eles vão cercando as equipes que estão no gás. Muito tempo no gás. O time da Los Grandes. Acho que já vai caindo com o melhor jogador. Caiu o segundo agora. Foi no Aipado. E a Pain tá nas últimas ali também. A Pain tá sofrendo bastante. Esperando com o cílio de aparelho. Nossa, o High God. Olha isso daí. 70 no capa. Charim pode magoar todo mundo ali. Mas preferiu pegar a safe. Olha, a safe ficou do outro lado. Agora vai ser complicado. O Vivo Cage se pulsona muito bem. Se tiver bastante cover, pode acabar aprontando, hein? E pouca água na safe, hein? Pouca água na safe. Olha o eu agora. Ele ficou exatamente o que eu falei. Ah, porque eu concordei. Eu concordo. Olha o Will que fez. Tem mais alguém no gelo dando demais pra ficar pelo Braddock. A Laud tá muito bem posicionada, na realidade. Imagina o Lança aí agora. Nossa, acabar com essa guarita. Acabava. Tem jogadores que estão lá embaixo. O único problema que pode atrapalhar a equipe da Laud é se eles perderem muito tempo com o time da Game Over. Se eles tentarem ultrapassar essa ponte agora, pode ser que eles passam despercebidos, porque o time da Game Over não vai ter visão sobre aquela ponte. Eles iram um pouco pro lado. Mas é arriscar, né, Rats? É uma coisa complicada. Mas nadar nesse momento não é uma opção. Não, mas também... A ponte é o domínio. E a Laud vai passando a ponte. É a melhor cal que ele tinha naquela situação. Mas a Stars foi inteligente e vai tentar fazer o pedágio. Vamos vendo. Nossa, um capa 9 e 9. A Doloria do Charim levando a eliminação do seu Adolo King. Filhela. Tá só curando, muito tranquilo ainda. Braddock também fazendo um avanço pela ponte. Deve ter, tem que ter, né? E essas capas aí? Senhor amado. E a Laud é boa na ponte, tá? Olha lá, o rush da Laud é muito forte. Vamos vendo. Ai, lança! Sensacional. O Braddock caiu. Vai dando aquela cobertura. Nossa senhora. Veio mais um, Braddock. Caiu no Laud sendo desossada. Olha o Braddock muito machucado. Já caiu só o Will e o Charim. Responsabilidade do lado da Laud tá nas costas dele. Trabalhou aquela tabelada? Se cegou, né? Ele errou ali, né? É assim, errou. E agora eles prenderam o Team of the Stars ali no cantinho. Vai tentando o Charim. Nossa. Muito bom o policialamento do Charim. Cadê? Ah, tá embaixo da ponte. Só o Fix agora tentando marotar. 1x2. Pegou mais um, fixa, foi derrubado. E agora a briga de quem vai rodar o kit primeiro, né? Vai acabar sendo isso. O Vilela tá por ali. Tá com mais HP, né? Mas já vai rodando o Alok e o Charim, né? Olha a pistola. Olha a pistola de cura. A pistola de cura do Will. E é isso. O Will vai se sacrificar pro seu companheiro. E vai dar bom pra Laude. Jogar inteligente na equipe da Laude. Jogou muito ali. Agora só o momento final. Meu Deus! Ou não! Quem deu... Eu acho que deu Laude. Cadê? Eu acho que não. Vamos ver agora. Não, deu Laude. Eu acho que deu Laude. Peraí. E deu Laude! Booyah! Eu tava esperando, velho. Aconteceu isso semana passada também, que a gente ficou ali no aguardo do booyah do jogo, porque foi no detalhe. E aconteceu com quem? Bem difícil lá do outro lado da pista. E agora o Suicide Squad vai pra cima, não tem o que fazer, Radão. Malibu foi derrubado nesse momento. Olha o Cauê também na troca franca pra boxe lá dentro. Viva o Cade. Nossa Senhora! Completamente o Aipada. Volta pro lobby, Bebezes. E eu deixei e tava por ali o TK, né? Ah, eu deixei e tava por ali. Ainda não. O Chai tá... O lobby foi derrubado na guarita. Eles estão... Aceita e vai bater já, já. Não tem muito o que fazer, né? Brawl Dock vai levantar. Vai tentando devolver o dano pra cima da Starz, né? Porque eu tinha mencionado a rotação que eles iam tentar fazer. Deram a volta ao mundo. Voltaram, tentaram... Ai, o lança, moço! Ai, o lança! Sensacional. É isso. A Avenger também tentou fazer a rotação não aberto. Dano demais. Acabou sendo derrubado. Essa safe tá punindo demais, demais, demais. Não tem ninguém na safe. E o próximo começo da Starz é muito interessante pra isso, né? Eles são num ponto que eles pegam todo mundo que vai vir. Você chamou de um hard o quê? Hard shift. É um hard shift. Esse hard shift da safe puniu demais todo mundo. Porque realmente, não é tanta gente tomando tanto dano pra safe, mas é ficando preso no aberto. E aí fica complicado D+, não D3. Pois, um gênero interessante aqui. O D3. Muito bom, mas vai cair. P4, D3. É, então, eu gostei. O resto do time devia ser o F8. A1. A1. Aí virou batalha naval isso daí. É. Ok. La Fúria. O Cronos tá derrubado nesse momento. La Fúria também caiu. Só o Brabox. E o Antunes? É, bem pulso. Agora tá a game over lá embaixo. Isso. Porque a briga da equipe da Stars vai acabar, muito provavelmente deve vencer a briga contra a equipe da VivoCade, porque tem a vantagem numérica, o jogador já tá no gás, o Brabox vai caindo. E é isso. Foi o Aipada. E agora pegou o centro, o time da game over. E tem cover. E tem cover. É isso. Se não tiver uns 10 gelos aí no time da Stars, não vai conseguir sair dele. Agora é rajar o gel como se não houvesse amanhã a game over. Nossa, olha lá. É pelotão de fuzilamento. Isso aí é covardia da game over. E olha onde fechou a próxima safe. Caso seja necessário, mas não vai ser. E até tinha, mas o problema é que não tem como avançar. Tá sofrendo tanta pressão. Olha o Fixa. Olha como é inteligente. E passou, hein? Ninguém viu. Seguiu, sei não. Viu. Tem que ver. Agora começou a punição. O Fixa vai na troca também. O jogo vai se posicionando. É só pegar o cover da árvore. Tá muito bem posicionada. A game over. É não é possível. Tem uma construção invisível aí. O Fixa tá completamente no aberto. Ninguém dá tiro nele. É negativo, é negativo. Tem negativo ali? Ah, que susto. Ok. Na tela era, tava muito difícil de perceber. Ainda bem que tem o God, né? Tava três bobão assim. O que que tá acontecendo? E demorou pra perceber essa negativa, né? O Fixa foi inteligente. O time poderia ter acompanhado, né? O Boss até acompanhou, mas não foi tão rápido. Vai tentando se posicionar bastante. O Jô já caiu. E vai tentando comer a safe ainda, né? Olha como foi. Já derrubou o primeiro pra acabar a game over. Booyah! É, game over pra fechar a noite ali, né? Chegou, acordou na liderança. Liderança, desculpa. E tenta trazer mais uma vitória pra quem sabe conquistar a tabela, né? Duas kills ali pro John, duas kills pro Peu. E teve uma kill, se não me engano, pro Raposo, né? Então, acho que conseguiram ali cinco abates. É interessante agora o jogo da equipe da game over. E aí...